Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rose e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço 50 brigadeiros de leite ninho, super cremosos e deliciosos. Então vamos pro passo a passo. Aqui na minha panela coloquei duas caixinhas de leite condensado. Sim, espreme bem essa caixinha até cair as letras, porque não tá barato, né? Quase 7 reais uma caixinha de leite condensado, então assim, vamos economizar. Aqui coloquei também 6 colheres de leite em pó, porque na verdade tô fazendo duas receitas, né? 6 colheres de leite em pó, leite ninho, o que vocês preferirem. Misturo tudo muito bem, o leite condensado com o leite em pó e coloco duas caixinhas de creme de leite. Uso sempre a mesma proporção de leite condensado pra creme de leite, essa é uma dúvida que muita gente tem. Então mistura tudo muito bem com o flambo desligado, aí depois sim é só ligar o fogo e ter um pouquinho de paciência, né? Porque são duas receitinhas, então força na peruca, força no braço, coloca uma musiquinha pra escutar, bota a playlist da Rose Pacheco, começa a assistir no YouTube e vai fazendo, tá? Vai mexendo sempre bem o meio, as laterais, nessa hora não precisa ter tanta agilidade, não precisa botar força no negócio, porque, né, ainda tá tranquilo. Agora quando começa a levantar fervura minha filha, aí sim, redobra a tensão, porque é aqui que a filha chora e a mãe não vê, porque respinga a bolha pra tudo que é lado, tá? Já tô avisando vocês. Então quem tivesse queimando muito aí, abaixa um pouquinho o fogo que elas dão uma acalmadinha, tá bom? Então mistura tudo muito bem, redobra a tensão aqui pra não se queimar, mistura bem o meio, as laterais sempre, gente, sempre. Aqui vocês tem que ter um pouquinho mais de agilidade pra mexer bem, pra não criar aquelas pelotinhas, tá? Aqui eu já meti a velocidade 5 na dança do creio, porque, né, tem que ter agilidade nessa hora pra não criar aquelas bolinhas, ó. Até porque a gente já tá chegando no ponto, então não pode dar bobeira aqui, tá? Mexe, mexe, mexe bem o meio, as laterais, muito importante mexer as laterais bem pra depois não ficar aqueles queimadinhos, sabe, junto na massa. Então mexe, gente, fica um brigadeiro bem cremosão, bem gostoso, sem pelotinha, porque só seguir o passo a passo que eu falei pra vocês. Mexe bem, mistura bem, sempre mexendo, tá? Não tem erro. Aí desliguei o fogo, porque chegou no ponto, né? Então desliguei o fogo e olha a cremosidade desse brigadeiro, gente, sério. Vocês vão pegar um pouco na espátula, ó, vão jogar na massa e ele cai em blocos, tá? É o ponto perfeito. Esse é o ponto Moisés, que vocês vão passar a espátula no meio e não vai se juntar com tanta facilidade. Aqui como tá bem quente, pode ser que ainda se junte um pouquinho, mas bem devagarzinho, sabe? Mas, ó, vou passar de novo, tá vendo? Tá vendo? Ele vai custar a juntar, olha só. Tá vendo? Ele fica bem consistente mesmo. E quando for esfriando, vai pegando um pouco mais de consistência. Olha esse ponto. Esse é o ponto, né, que cai em blocos, ó. A gente joga, ele cai bem consistente mesmo, tá? E vou mostrar mais uma vez o ponto Moisés. Gente, sério, eu gosto muito de mostrar esse ponto. Então tô mostrando mais uma vez. Espero que vocês tenham entendido, né? É, agora sim eu passo pro meu prato. Eu coloquei em dois pratos, gente, porque eu não gosto de colocar muita massa em um prato só, né? Em um plástico filme só. Quem quiser pode colocar numa travessa também, tá? Eu como gosto de colocar em plástico filme, coloquei em dois pra não ficar muito, sabe, muito cheio. Sei lá. É, não é regra, tá? É coisa minha. Então eu coloquei em dois pratinhos e olha a cremosidade desse brigadeiro. Olha o ponto, gente, a consistência. Não gruda, ó. E mesmo quente, tá? Isso não é uma regra, tá, gente? Não quer dizer que se o seu grudar não vai dar certo. Vai dar? Mas tá tão no ponto, porque tá tão no ponto, tô até me gaguejando, que ele não gruda no plástico nem quente, tá vendo? Então embrulha muito bem pra não entrar ar, né? Eu gosto de fazer sempre de um dia pro outro, pra enrolar no outro. E aqui tá os meus dois pratinhos de brigadeiro, de leite ninho. Olha esse ponto, gente. Olha esse ponto, Brasil. Aqui já era outro dia. Eu gosto de deixar descansar fora da geladeira, de um dia pro outro. E olha essa massa, gente. Sério, super lisinha, tá? Muito cremosa, bem maleável, não gruda. Tô usando a luva de vinil, porque muita gente pergunta. Luva de vinil. Quem tiver dificuldade, mesmo tiver assim com a luva e tiver grudando um pouquinho, pega só um pouquinho de manteiga ou margarina, bem pouquinho ou desmoldante, passa em toda a luva, mas é bem pouquinho, tá? Porque senão vira uma meleca. Aí eu peso meus brigadeiros de leite ninho com 15 gramas, porque o leite ninho ele não tem peso, né? Então a hora que a gente for passar no leite em pó no final, não vai ter peso. Então eu peso com 15, tá bom? Então é só bolear tudo, colocar no leite em pó. Olha que bonitinha a bolinha, gente. E agora, depois que eu passo no leite em pó, eu passo pela peneira também, pra tirar o excesso de leite em pó, porque fica muito grosseiro, gente. Principalmente se vocês quiserem usar uma pitanguinha de Nutella ou um carimbinho, tá? É muito importante passar pela peneira. E por um acaso, se o brigadeiro ficar meio, sabe, meio tortinho quando vai na peneira, porque vocês estão vendo que o meu tá ficando meio tortinho, né? Porque tá batendo no outro e tal, ó. Mas é só bolear de novo com leveza, tá, gente? Sem grosseria. Dá uma leve boleada, reboleada no caso, né? Reboleada, gente. E ele vai ficar redondinho. Lindinho, a coisa mais linda. Então não tem segredos, tá? Não tem segredos, ó. Dá uma agitadinha. É muito importante pesar, pra ficar todos do mesmo tamanho. Porque muita gente pergunta, Rose, como é que as tuas bolinhas ficam tão redondinhas, tão bonitinhas? Porque eu peso, gente. Eu peso. É esse passo a passo que eu faço. Eu peso tudo. Eu passo na peneira. Eu boleio novamente. Tô contando todos os segredos aqui pra vocês, tá bom? Aí depois eu coloco tudo na forminha. Forminha, tô usando azul com vermelha. É a forminha número 5. Eu sempre esqueço de falar. E vocês ficam com dúvidas. E esse é o resultado final. Porque eu fiz 50 leite ninho e 50 brigadeiros, né? Então, como eu mostrei em um vídeo o brigadeiro, e em outro vídeo o leite ninho, tá? Fiz em duas etapas. Pra vocês entenderem bem certinho. E o vídeo não ficar tão longo, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário aqui. O que vocês acharam. Me segue lá no Instagram. Que eu tô sempre por lá dando dica pra vocês nos stories, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.